Aí mané, quer copiar? Copia, vai, pode copiar. Copia mané, vai. O médium vai no ouvido, o médium vai no ouvido. O médium vai no ouvido, o médium, o médium, o médium, o médium vai no ouvido. O agudo deixa surdos, grave bate, espanca, amigo, estremece, quebra tudo. Dos principais autofalante, tô aqui pra divulgar. Escuta essa montagem pra depois seu som montar. Aí Norbat destaca a Selene, o Tornadão. O Submil da Oversalde, que também é pesadão. A Eros tem o Homer, DT Alde é quem invade. Bomber tem bicho pra pão, Tomahawk tem o live. Sou Choke 22, escuta só aí meu parceiro. Quando for montar seu som, economize no dinheiro. Escolha um bom autofalante e seja muito feliz. Se quiser escolachar, vai, compra MTS. MTS. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sou Choke 22, escuta só aí meu parceiro Quando for montar seu som, não economize no dinheiro Escolha um bom alto-falante e seja muito feliz E se quiser escolachar, vai comprar M&T 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 Legenda por Sônia Ruberti